Oi meninas, hoje eu vim aqui pra falar pra vocês dos 4 produtos que eu recebi da Tutanate que vem me surpreendendo. Gente, vou falar pra vocês uma coisa séria. Quando eu recebi os produtos, primeiro que eu recebi em umas caixinhas assim ó, e daí eu comecei a perceber que não era qualquer produto. Por quê? Porque esses produtos, eles vieram totalmente muito bem embalados ó, eu quero que vocês vejam, você tira muito difícil de derramar, sabe? Difícil de desperdiçar. Esses, veio dois produtos que dá pra você espirrar, que são dois produtos relacionados a cabelo cacheado, e mais um produto pra cabelo oleoso, que é o shampoo a seco, não sei se vocês já ouviram falar, e outro que é pra todos os tipos de cabelo, que é o BB Queen, que eu sinceramente apaixonei. Esse primeiro produto, a minha irmã testou mais que eu. Ele fala que ele é um ondulis. Olha como que ele é. Ela realmente gostou do produto, eu também gostei, só que pro meu cabelo, como ele é muito grosso, eu achei que ele incorporou meu cabelo demais. Ele ficou um cabelo mais, muito mais grosso, ó, tá vendo? Ele tá escovado. E meu cabelo, quando, nos dias que eu passei, eu achei que ele ficou com muito cabelo, entendeu? Então pra você, que tem cachos, e tem aqueles cachos fininhos, os cabelos fininhos, eu acho que esse produto é indicado. Ó, eu gostei dele, principalmente porque ele é um produto que não deixa o cabelo oleoso de jeito nenhum. Ele, ó, o que veio, eu vou espirrar aqui pra vocês verem a consistência dele. Ele é que nem uma aguinha, ó. E ele é que nem uma aguinha. E é fácil de você borrifar no cabelo, você vai borrifando e passando. Pra minha irmã, que tem o cabelo enrolado, ela amou. Eu também emprestei pra minha prima, ela gostou demais, ela falou que vai comprar. Eu não sei se ainda tem no mercado, mas eu sei que no site da loja ainda tem pra comprar. Depois, no final, eu coloco aqui embaixo o site pra vocês, quem se interessar, pra vocês comprarem. O outro produto que eles me mandaram é também pra cabelo cacheado. Na verdade, ele chama Surf Hair. Ele vem, ó, 100ml de produto. Ah tá, o produto que eu acabei de falar, ele custa mais ou menos 24 reais. São ondas e cachos definidos pra você. Às vezes você também tem o cabelo enrolado, só que eu achei que ele dá muito volume no cabelo. Então pra você que tem o cabelo mais fininho, eu acho que ele é aconselhado. Esse aqui, ele não dá muito volume, mas ele tira totalmente o frizz do cabelo. Por isso que eu gostei dele. Ele tira o frizz. E ele também tem protetor solar. Ele vem 100ml também. E o preço dele é 22 reais. A minha irmã gostou muito dele. Eu gostei mais ou menos. Eu gostei dele, mas... O cheiro dele é gostoso, ó. Eu gostei dele, mas pra cabelo enrolado mesmo. Pra você que... Que tá procurando uma solução pro seu cabelo que é enrolado. Gente, tenta usar esse aqui. A minha irmã amou. A minha mãe amou. Eu amei o jeito que vem o produto. Porque é muito fácil a aplicação. Esse também vem mais ou menos parecido com ele. Só que esse aqui é mais incorporado ainda. É uma agunha mais... Mais branca. Eu vou dizer pra você. Depois, o produto que tá sendo meu queridinho. E que... Todo mundo vem falando desse shampoo a seco, shampoo a seco. E eu nunca tinha usado. E meu cabelo, como ele é muito seco, eu não sabia que oportunidade de usar ele. Aí eu comecei a usar ele, assim... Às vezes eu ia pra academia, voltava, não queria lavar o cabelo. E queria sair à noite pra jantar, pra fazer alguma coisa. Então o que eu fazia? Passava ele. O que eu passei a fazer, assim... O jeito que eu uso é assim. Eu passo ele... Aqui na embalagem também tá falando, ó. Aplica o shampoo a seco no couro cabeludo e espalhe bem. Daí você tem que escovar pra remover o produto. Eu não escovo. Eu passo direto o secador em cima. E vai removendo. Ele é tipo um talquinho e é difícil de sair. Você tem que espirrar, então você tem que tomar cuidado, ó. Você passa assim. Eu passo direto. Às vezes eu passo direto. Mas você pode pegar na mão, assim, e passar também. E tira toda a oleosidade. Como meu cabelo já não tá nada oleoso, ele vai ficar... E outra. O cheiro dele é muito gostoso. Parece que tem um cheiro de jasmin, assim. Pra quem, às vezes, quer ficar mais de três dias com a escova. Pra quem quer sair da academia e ficar com o cabelo cheiroso. Eu achei ele bom. Ele vem 20 gramas, só que rende muito. Se você passar um pouquinho, assim, ó. Eu deixei um pouquinho aqui. Já vai dar. Assim, ó. Ele é como se fosse um talquinho mesmo. E o cheiro dele, gente. É maravilhoso. Dá vontade até, ó. De passar no cabelo. É tão gostoso que é. É muito bom. Eu tô usando ele sempre. Já faz uns 20 dias que eu tô usando ele. E eu tô gostando muito. Principalmente porque essa época eu tô indo muito na academia. Tô amalhando, às vezes, duas vezes por dia. Então, ele dá uma incorporada no cabelo. Deixa o cabelo menos oleoso. E tira aquela... Parecendo como se tirasse aquela linhaca do cabelo, sabe? Porque ele é como se fosse um shampoo mesmo. Só que ele é um talquinho. Ó. Não sei se dá pra vocês verem. Ele vem numa caixinha, assim, super bonitinha, ó. Eu abri ele aqui. E o preço dele, eles me mandaram aqui. Acho que nas lojas vai custar mais ou menos 19 reais. E o último produto que eu vim falar pra vocês. Chama-se BB Queen. Eu não sabia direito o que era esse BB Queen. Eu sabia que era um produto que tinha várias funções em uma só. E eu resolvi testar. Quando eu testei, eu me surpreendi. Principalmente porque, não sei se vocês notaram, nesse sentido, eu tô tomando muito sol. E ele tem protetor solar. Ele tem filtro. Ele tem proteção térmica. Ele não deixa... Que o cabelo tenha frizz. Então, o que que eu faço? Eu passo ele. Vou pra piscina. Vou tomar meu sol. Quando eu volto, eu só seco o cabelo. Com secador mesmo. Hoje, eu fiz uma resenha mostrando pra vocês como que eu passo. Porque fica todo mundo querendo saber. Ai, como você passa? Ai, por que que seu cabelo tá assim? Ultimamente, eu venho tirando umas fotos, postando no Instagram. E todo mundo perguntando do meu cabelo. E o que eu mais tô usando mesmo é o BB Queen. Porque, férias, às vezes eu tô morrendo de preguiça de usar outro tipo de produto. E eu acabo usando ele. Ele é fácil de ser aplicado. Ele é um produtinho bem aquoso, assim, sabe? Vou mostrar aqui pra vocês. Ó. Bem aquoso. E fininho. Então, é fácil de ser aplicado no cabelo. Eu espero que vocês gostem. E eu mostrei pra vocês, mais ou menos, como que eu aplico no meu cabelo diariamente. E depois eu sequei. E vocês vão ver o que são, meninas. Eu vou mostrar pra vocês, mais ou menos, como que eu passo o produto. Olha. O como eu tô usando muito o BB Queen, intimamente. Mais ou menos uma vez por semana eu uso. E principalmente quando eu tô com muita pressa. Porque ele faz tudo. Aqui, como eu falei pra vocês já, ele tem 18 funções. Eu faço assim, ó. Ele fala pra você colocar na sua mão o tamanho de uma moeda. Mais ou menos isso. Mas eu ponho duas moedas. Porque meu cabelo, além de ser muito, é muito grosso. Aí eu coloco mais um pouquinho. Ai, melecou um pouco aqui. E ele é bem emoliente. Ó, vou mostrar pra vocês. Ó. Aí eu vou pegando de mecha por mecha. E vou passando. Incrível que pareça. Apesar dele ser bem grosso. E bastante cabelo, deixa ele pesado. Ó, acabou na minha mão. Eu passei uma, um tamanho de uma moeda e mais um pouco. Então, eu vou passando mais. Aí eu viro aqui, do outro lado. E passa a quantidade que eu acho que mais ou menos vai dar pro meu cabelo. Porque, como ele é termo, ele ajuda, como que é que fala? Aqui, ó. Repara, nutrição, proteção da cor e proteção térmica e proteção solar. Como ele é termo, não sei como que fala. Mas, enfim. Ele é... Faz uma proteção térmica. E eu vou usar o secador. Como eu sempre uso, eu uso muito secador. E como eu também não tenho tempo. Eu vou passando. Vou pegando um pouquinho e passando de mecha em mecha. Vocês vão ver o resultado que dá. Porque ele é muita coisa em um só. Apesar dele ser bem pequenininho, ó. Como eu mostrei pra vocês. Ele tem 60 gramas. E ele fala assim... Aqui na embalagem fala assim, ó. Todas as reduções em uma só aplicação. Aí, ó. Eu esquento o produto. E vou passando. Aqui na embalagem fala assim, ó. Aqui na embalagem fala assim, ó. Ele é bem levinho. Porque você pode deixar secar ao natural. E também você pode secar com o secador. Eu vou secar com o secador hoje pra ver... Pra vocês verem o resultado que fica. Muda totalmente o meu cabelo. Ele fica mais fininho. E muito... Mais fino assim que eu falo. Mais liso. E muito mais fácil de escovar. E olha que meu cabelo não é super liso. Lisíssimo, entendeu? Ele é meio ondulado. Bom, gente. É isso. Ó. É como se ele fosse... Um creme de pentear mesmo. Só que eu faço assim. Eu utilizo ele como se fosse uma máscara. E deixo. Não passei nenhum condicionador depois do banho. Passei. Só ele mesmo. E... Já fiz isso várias outras vezes. E eu amei. Amei o resultado. Vocês vão ver depois que eu secar. Quem quiser. Eu já deixei meu cabelo secar ao natural. Ele fica muito mais sedoso e liso. Então, meninas. Eu fui... Já sequei meu cabelo, ó. Eu quero que vocês vejam. Ok? Fica num brilho. Mas ele fica num brilho natural. E... Já coloquei, ó. Como que ele fica. Sequei ele mais ou menos uns 20 minutos. Rapidão eu sequei. Então, foi bem facinho de secar com ele. Ele deixa o cabelo mais molinho, assim, de secar. Mais fácil. Não deixa o cabelo duro. Não dá nó na hora de secar. Porque às vezes meu cabelo dá nó na hora de secar. Então, eu espero que vocês tenham gostado, ó. Do resultado. Ele dá um brilho. Na caixinha eu vou colocar pra vocês aqui embaixo. Tudo que fala dele, do BB Queen. Ele tem mais ou menos 18 funções. As funções dele, entre outras. Ele combate o ressecamento. Ameniza as reações de químicas. É antifreeze. Ele dá brilho. Ele é antioxidante. Previne pontas duplas. E ele realmente faz tudo que ele promete. Pra quem quer ter o cabelo saudável. E não gosta de ter trabalho com o cabelo. Ficar passando vários produtos. Eu aconselho ele. E aconselho essa linha. Porque além dela modelar o cabelo. Ela trata. Eu amei os produtos da Tutanate. Eu espero que vocês também gostem. O que eu mais gostei, já falei pra vocês. Foi o shampoo a seco e o BB Queen. Eu acho que o preço deles realmente vale comprar. O preço do BB Queen é R$24. Eu achei barato por tudo que ele faz. E eu compraria um, dois. Sempre que tiver, eu sempre vou comprar. Eu amei ele. Esse aqui já até tá acabando. Porque eu emprestei pra muita gente lá na casa da minha avó passar. E eu espero que vocês gostem da resenha. Gente, se vocês gostaram do vídeo. Vocês curtam aqui embaixo. Me dê um joinha. Se inscrevam no canal. Entre lá no www.gostandodavida.com.br. Curta a nossa fanpage. E agora a gente tá começando com o Instagram. Curtam o Instagram. Arroba gostandodavida. Beijos, meninas.